A CIDADE NO BRASIL Purifica-me, Senhor, com o fogo santo Purifica-me, Senhor, nas Suas águas Purifica-me, Senhor, com o fogo santo Para então cantar, para proclamar o Teu louvor Para bem dizer e engrandecer o Teu amor Para publicar as Tuas maravilhas Com o Teu Espírito Purifica-me, Senhor Renovar-me, Senhor, nas Suas águas Renovar-me, Senhor, com o fogo santo Renovar-me, Senhor, nas Suas águas Renovar-me, Senhor, com o fogo santo Para então cantar, para proclamar o Teu louvor Para bem dizer e engrandecer o Teu amor Para publicar as Tuas maravilhas Renovar-me, Senhor, com o Teu Espírito Renovar-me, Senhor, nas Suas águas Consagre-me, Senhor, com o fogo santo Consagre-me, Senhor, nas Suas águas Consagre-me, Senhor, com o fogo santo Para então cantar, para proclamar o Teu louvor Para bem dizer e engrandecer o Teu amor Para publicar as Tuas maravilhas Com o Teu Espírito Consagre-me, Senhor Com o Teu Espírito Consagre-me, Senhor, com o fogo santo Legenda por Sônia Ruberti